MÚSICA MÚSICA Bem, essa gravação está acontecendo em São Paulo porque nós queremos obedecer realmente a direção do Senhor para a nossa vida e para o Ministério de Anjos do Trono. Há três anos atrás, numa madrugada, eu perdi o sono e falei, Senhor, o Senhor quer falar comigo? E eu me lembro muito bem que eu fui para a sala da minha casa e fui orar. Coloquei um CD de adoração e comecei a cantar, a chorar na presença do Senhor. Então, Deus me descortinou os olhos para ver o propósito que Ele tem para a nossa nação. Até então, eu não entendia muito bem a nossa função dentro do projeto de Deus para resgatar o Brasil, para restaurar o nosso povo. E resumindo uma longa história, ali naquela madrugada, Deus nos disse que nós deveríamos fazer três grandes ajuntamentos em favor do Brasil, para orarmos pelo Brasil, convocando as pessoas para se arrependerem juntamente conosco pelos pecados da nação e para fazermos um trono de adoração e de louvores ao Rei dos Reis, que é o Senhor Jesus. E a primeira cidade seria o Rio de Janeiro, que aconteceu no estádio do Maracanã, em 2001. Brasília foi também outro grande milagre de Deus, ali na Esplanada dos Ministérios, em 2002. E agora, a terceira e última cidade daquele dia, daquela madrugada que o Senhor me falou, São Paulo. Tenho certeza que os propósitos de Deus para a nossa nação têm muito a ver com o que acontece em São Paulo. Não somente como capital financeira, mas uma capital étnica, cultural. Nós temos reunidos ali tantas raças diferentes, tantos povos do mundo inteiro. E eu sei que a igreja em São Paulo vai ser renovada, avivada, fortalecida, para fazer diferença na nossa terra. E foi no começo desse ano de 2003 que Deus começou a me dar algumas das músicas que fazem parte desta gravação. Eu me lembro no dia 1º de janeiro, quando eu estava aqui na minha casa, e Deus me deu a música Lugares Altos. Eu estava lendo no livro de Abacuque, o clamor do profeta, vendo ao seu redor tantas calamidades, tanta injustiça, tantas situações, assim, de entristecer o coração. E no final do livro, ele declara, Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos currais não haja gado. Ou seja, ainda que tudo esteja errado, ainda que tudo esteja falhando, faltando, decepcionando, ele diz, Mas até aí eu já conhecia o versículo, e esse texto sempre me falou muito. E eu cheguei, então, no último versículo mesmo de Abacuque, que é o seguinte, que diz assim, E me chamou a atenção, porque este versículo é muito pouco conhecido, falado, e já era um versículo que Deus havia colocado no meu coração há muitos anos atrás, e agora novamente. E eu comecei a estudar sobre isso, a orar sobre isso naquele mesmo dia, E Deus começou a me falar, que andar nos lugares altos, andar altaneiramente, é o que eu iria precisar durante esse ano. Durante o tempo de preparação das músicas, eu me lembro que eu ficava orando e falando, Senhor, qual é a direção desse CD? O Senhor tem nos dado as canções, mas eu ainda não estou vendo a ligação entre elas, eu ainda não sei qual é o título do CD, o tema desse CD. E eu estava conversando com a Helena, Deus tem levantado a Helena dentro do grupo, e ela tem pagado um preço de oração, buscando a Deus. E eu falei, Helena, me ajuda a orar, porque eu ainda não sei qual é essa linha, qual é essa direção para o CD. E eu não sei qual vai ser o título do CD. Ela falou assim, Ana, você já pensou em chamar-se Quero Me Apaixonar, que é o título de uma das músicas? Eu falei com ela, vou orar, me ajuda a orar. E realmente, Deus começou a me mostrar que o CD é totalmente voltado para isso, para restaurar nossa paixão pelo Senhor, para restaurar o nosso amor por Ele, a nossa alegria, restaurar a alegria da salvação no nosso coração. Nós temos vivido tempos de muitas lágrimas, de muita dor, de muita luta. E o Senhor quer que o nosso primeiro amor esteja vivo dentro de nós, porque assim nós estaremos cada dia mais santos, cada dia mais perto dEle, cada dia mais ungidos com o óleo de alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força, não é? Os ensaios do vocal foram divertidíssimos. Eu amo esse povo, né? A gente ri muito, chora junto, e adora junto. Cada ensaio é como um culto. Nós ensaiamos a maior parte do tempo na casa da Soraya, porque ela está com a Aninha muito pequena, né? Então foi um ano de preparação muito gostoso, bem informal, bem aconchegante para nós. Alguns dias antes da gravação, nós tivemos um ensaio geral aqui na igreja, na Lagoinha, aqui em Belo Horizonte. E ali a nossa casa, a nossa família, todas as pessoas conheciam as músicas, mesmo os visitantes que vieram. Nós estávamos num local bem aconchegante. E foi assim, um presente de Deus para nós. Foi a primeira vez que a gente cantou todas as músicas, do começo ao fim. E vendo a ligação de cada música, podendo sentir o fluir do começo ao fim, a mensagem de paixão, de voltar, de nos arrepender. A mensagem do CD do começo ao fim foi assim, maravilhoso para mim. Trouxe uma afirmação, uma confiança muito grande. E durante o ensaio geral, Deus me trouxe uma estratégia, algo assim, bem íntimo, meu e dele. Quando eu subi no culto para ministrar, o Senhor me levou a pedir que eu olhasse só para Ele. Eu fiz essa oração. Eu disse, Senhor, eu quero olhar só para Ti. Não quero olhar para mais nada, não quero me distrair, não quero me preocupar com as pessoas. E eu vi isso como um preparo, porque no dia 12, ali no palco, eu também só podia olhar para o Senhor. Eu não podia me deixar distrair com nada mais, nem com o frio, nem com as dificuldades, nem com agitação, às vezes, de um lado ou de outro, no meio das pessoas. Eu precisava olhar só para o Senhor. E eu fiz assim com a minha mão. Eu fiz assim com a minha mão e como se aqui no meio desses dedos, assim, eu pudesse focalizar. Já viu como alguém que vai tirar uma foto, vai fazer alguma coisa assim, olha atrás da câmera, da câmera através de um quadradinho, para poder focalizar e centralizar bem o seu olhar. E eu fiz assim, e eu várias vezes, por diversas vezes naquele ensaio, e depois no dia 12 também, eu levantei a minha mão e me lembrei que eu devia olhar só para o Senhor. Devia estar com os meus olhos centrados, focados nele, e não me deixar distrair por nada mais. Respirar fundo, abrir a boca, adorar, deixar sair tudo que está dentro do meu coração, todo o meu amor. E a mensagem profética que Ele tinha me entregado para dar. Foi uma gravação maravilhosa, com muitas lutas. Mas eu olhei para o Senhor, segui adiante, e cheguei até o final, sustentada por Ele, na graça, na vitória do Senhor. Essa gravação, para mim, vai ser inesquecível. Muitas coisas me marcaram ali no dia 12. Eu me lembro, principalmente, do frio. O frio foi uma surpresa para nós, desde o ensaio geral, na sexta-feira, e no sábado mesmo. Eu vi o cuidado do Senhor comigo, porque cantar naquele frio estava muito difícil, me concentrar estava muito difícil, pensar em tudo que eu gostaria de falar e transmitir naquela hora. Aquele momento único. Eu não podia perder a direção do Senhor, aquela visão daquilo que Ele me deu para fazer ali no dia 12. E o frio estava realmente, assim, muito forte. Outra coisa, assim, que foi muito interessante, é que a gente começou a gravação antes da hora marcada. A gente começou às seis e meia, ia começar às sete da noite. E eu fiquei muito feliz com isso, porque o tempo era uma pressão muito grande para mim. São Paulo é uma cidade, assim, com muitas leis, uma cidade muito organizada, e a gente não podia, de jeito nenhum, passar das dez horas da noite. Isso implicaria, assim, em problemas para nós depois. E eu falei, Senhor, o Senhor vai estar no controle de tudo, essa gravação é para Ti, eu sei que o Senhor é quem vai estar me inspirando, as partes espontâneas, que é algo que a gente sempre procura ter, essa liberdade de Deus poder fazer o que Ele quiser na hora. Apesar do nosso programa, estar sensível ao que o Senhor quiser fazer. E então, eu me lembro quando chegou na música da Helena, eu saí, fui para a lateral do palco, ali me esquentar um pouco com o Gustavo, meu pai, a Zenete. E o Gustavo falou para mim assim, Ana, você tem uma hora e meia. Ele que tinha ficado responsável para me avisar a hora. E quando Ele falou que só tinha uma hora e meia, eu pensei comigo, não vai dar tempo. Não vai dar tempo, a gente ainda tem muitas músicas, e eu sei que Deus tem muito para fazer. Ai, eu falei, Senhor, e agora? Aí, na mesma hora, aquela luta interior, eu entreguei para o Senhor, confiei, e acabando a música da Helena, eu voltei lá para frente. Esqueci da hora, comecei, continuei, né? Administrar, adorar o Senhor, louvar. E quando a gente já estava no final da gravação, no momento em que o meu esposo Gustavo traz a palavra, e naquele momento, ele veio comigo para o meio do palco, e eu falei para ele, e agora? Quantas horas? Que horas são? E ele falou assim, falta meia hora ainda. E a gente só tinha mais uma música para cantar. Ah, como eu respirei aliviada. Falei, Deus, o Senhor multiplicou a hora, o Senhor multiplicou o tempo. Para mim, já estava assim, estourado o tempo. Mas eu tinha aquela conversão, de que a gente fez tudo com toda liberdade, com toda tranquilidade, e ainda faltava meia hora. E para a glória do Senhor, a gente acabou a gravação às 5 para as 10. 5 para as 10, a gente estava cantando a nossa última música, sem nenhum problema com essa questão do horário. Foram vários detalhes, eu poderia que contar muitos detalhes, mas essas duas coisas, o frio e a pressão do tempo, elas me marcaram muito. Eu vi a fidelidade do Senhor mais uma vez na minha vida. E eu queria agradecer, primeiro, ao Senhor, que é o motivo de tudo que a gente faz. E eu sei que é o coração dEle que nós queremos agradar, tocar, alegrar. E apesar de todas as lutas que a gente passa, quando a gente olha o resultado final de tudo que a gente faz, a gente pode dizer que valeu a pena. Vale a pena estar fazendo parte de algo tão lindo como isso. uma oportunidade de pregar o Evangelho para milhões de pessoas. E se uma vida, se uma pessoa ali naquela multidão, ou se uma pessoa ao assistir esta gravação, for abençoada, for salva, para mim já valeu a pena. Um dia eu entreguei minha vida para o Senhor, e mais uma vez eu digo a Ele, Pai, quero fazer a Tua vontade. O que for preciso fazer, para Te agradar, para Te alegrar, para tocar aquilo que toca o coração do Senhor, para amar aquilo que Ele ama, que são as vidas, nós vamos fazer. Nós vamos ver esse Brasil, amando Jesus, apaixonado por Ele, salvo, um Brasil restaurado. Nós vamos fazer a nossa parte, custe o que custar.